A polícia prendeu Erivaldo Felipe Pai, como é conhecido um dos líderes de uma facção criminosa. Os nossos repórteres contam. Erivaldo Felipe da Silva, de 48 anos, estava numa casa, quando foi preso pela polícia civil. Ele já estava sendo procurado há dois anos pela polícia, mas vinha se escondendo em vários municípios, até que depois de muita investigação, ele foi localizado. A polícia cercou a casa que ele estava, mas ainda assim, Erivaldo tentou fugir, pulando pela janela e tentando se esconder na mata, mas não conseguiu. E olha, ele não estava sozinho, não. A companheira do Erivaldo também foi presa, ela estava com ele dentro da residência e ela fazia parte do narcotráfico dessa organização criminosa. E ela fazia parte, transportando o Erivaldo para todos os locais, para fazer recolhimento de dinheiro, depósitos, transportando armamentos e drogas também para o grupo criminoso. Em razão disso, ela foi presa também. Próximo ao local, a polícia encontrou um laboratório de drogas. Com ele, foram apreendidos uma pistola Glock calibre .45, carregadores alongados, kit rajada. Além disso, localizamos um laboratório dessa organização criminosa, um laboratório para refino das drogas. Encontramos uma relevante quantidade de crack, de material para mistura, material de secagem, balo, balança de precisão. Durante as buscas por Erivaldo, outras pessoas que seriam comparsas dele foram detidas. Entre elas, o braço direito dele, Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza, conhecido como Borel, de 29 anos, preso em julho de 2022. Armas e drogas também foram encontradas com ele. Esse indivíduo era o principal gerente do Erivaldo. Ele que recebia todas as ordens do Erivaldo e repassava para os demais componentes do grupo. Com ele também aprendemos uma grande quantidade de entorpecentes, um simulacro de fuzil.